Como usar a marcação de cookie de forma correta? Essa é uma das funcionalidades do plugin Superlinks que você pode utilizar para não perder comissões. É muito importante que você entenda essa funcionalidade e implemente ela nas suas páginas, para quando você sair divulgando por aí, porque isso garante que você não vai perder comissão. O mais importante, além de você ter uma página clonada perfeita, você divulgar para ganhar, todos os pontos importantes de uma página de vendas que você escolhe para clonar, para divulgar, é importante que você não perca a comissão. Elimine todas as possibilidades possíveis de perder a comissão. E com o plugin Superlinks você consegue fazer exatamente isso. Você consegue eliminar essa possibilidade de perder comissões. Eu vou também mostrar para você como você utiliza no Google ADS, ou seja, no anúncio. Um, você utiliza a marcação de cookie para garantir que você não perca a comissão. Vou te mostrar o passo a passo, como você utiliza, dando uma estratégia, uma sacada, que faz com que você garanta ali que você não vai perder comissões. Então, fica aqui comigo nesse vídeo. Já deixa o like nesse vídeo, deixa o comentário abaixo também, se você ficava com alguma dúvida. Ok? Vamos lá. Bom, a gente vai precisar, primeiramente, de uma página para a gente clonar e mostrar essa ativação de cookie. Eu vou pegar aqui a própria página do Superlinks, tá? E se você não conhece o plugin Superlinks, tá? Você caiu nesse vídeo aqui e não conhece o plugin Superlinks, vou deixar o link abaixo aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar, você vai te dar nessa página aqui e vai ter todas as informações do plugin Superlinks, tá? Agora vamos lá. Eu vou pegar aqui a página. Vamos clonar essa página, então vamos fazer o procedimento aqui de clonagem. Vou clicar aqui em clonar. Aqui eu vou colocar Superlinks. Esse aqui é o procedimento normal, a gente já conhece. Vou colocar exatamente aqui, xxx, só para a gente ter um exemplo. Vou colocar aqui a página clonada e vamos clonar aqui. Feito a página clonada, eu vou ter que fazer uma explicação aqui só para você entender, tá? Você que chegou nesse vídeo aqui, que quando você clona uma página, é obrigatório você trocar os botões de checkout da sua página clonada, tá? Porque esses links que você vai colocar aqui são os seus links de afiliado. Então logo, é eles que vão ter referência de afiliado e vão fazer a marcação de cookie no navegador lá do seu possível cliente, tá? Então é importantíssimo. Nesse caso aqui, a gente não vai trocar agora aqui, porque isso aqui você vai ver, tem outras aulas de estrutura própria de Superlinks. Logo abaixo na descrição, que eu vou complementar esse vídeo e você pode ver, tá? Mas aqui esse vídeo é mais para quem já conhece Superlinks, né? E... Ou quer saber mais dessa funcionalidade específica, tá? Mas tem que trocar o link de checkout, tá? Então entendendo isso, o que acontece? Quando você clona uma página, o que acontece? Você clonou a página, fica aqui em cima, exatamente a URL da sua página clonada. Quando alguém clica nessa página, o cookie não é instalado. Por quê? Porque ele não é um link da Hotmart, não é um link de afiliado seu. Então logo, ele precisa clicar nos seus links da Hotmart, que são os links de checkout, para fazer a marcação de cookie. Se a gente... Se a pessoa visita a sua página e não clica nesses links aqui, você não marca o cookie. E se ela sai daqui e vai para o Google e faz uma pergunta, Superlinks funciona? Ou o seu produto, o outro produto que você divulga, ele funciona? É bom? Como comprar? E ela se depara com o anúncio do produtor, tá? Então vamos lá. Ela se depara com o anúncio do produtor. Ela não clicou no seu link de checkout. Ela não clicou aqui. E ela saiu. E ela se depara com o anúncio do produtor. Ela clica no anúncio do produtor, compra e a comissão não vem para você. Por quê? Porque não tem um cookie marcado. Não tem um cookie marcado. E dessa forma, no modelo de ativação de cookie, quando a pessoa clica na sua página clonada, é marcado o cookie já na hora. Exatamente na hora que ela acessa a sua página. Como se fosse um link de afiliado, tá? Então, essa é a importância. Você marca e se a pessoa não chegar no checkout e sair e depois for no anúncio do produtor, clicar no seu produtor e comprar pelo anúncio do produtor, você vai ganhar comissão. Porque o cookie do produtor não subscreve o cookie do afiliado. Ou seja, se você já marcou como afiliado e ir na página do produtor, a venda vai para o afiliado. Ok? Então é assim que funciona. Então como é que funciona a ativação de cookie? A gente vai configurar ali para que uma página abra por detrás dessa página aqui. Só que essa página aqui vai abrir, vai ser com o seu link de afiliado. Então logo vai marcar o cookie e logo você vai ganhar comissão. E eu vou mostrar para você como funciona isso. Mais do que isso, eu vou ver como é que você testa isso, tá? Faz um formato que você pode testar. Vou dar duas formas de você testar isso, né? Para ter certeza que vai funcionar e vou dizer para você também como você vai fazer isso no Google ADS. Então, bora lá, vamos ver como é que funciona. Bom, clonei a página aqui, ok. Agora tem aqui ativar cookie. Então eu vou clicar aqui em ativar cookie. Se você quiser trazer aqui, que na aula anterior eu vou deixar um vídeo, tá? Aqui embaixo também, que eu mostrei como ativar o cookie, tá? Essa estratégia de usar cookie ao invés de substituir check-out. Ou seja, para páginas que não tem o link de check-out. Então você vai encontrar produtos que não tem link de check-out. Então você vai poder usar os superlinks também. Eu vou deixar o link abaixo aqui no vídeo. No vídeo aqui, ok? Vamos lá. Vou ativar o cookie. Agora vamos criar aqui um ativar cookie. Eu posso criar uma categoria. Vou colocar aqui superlinks. Já está pronto. O nome, vamos colocar aqui superlinks. E agora eu vou dizer aonde que eu quero que essa funcionalidade de ativar o cookie fique. E eu vou querer aqui em links criados pelo superlinks. Então ativar os links do superlinks. Não é nas páginas, é em links. Eu vou pegar aqui o xxx, que é daquela página lá. Só para a gente entender. Feito isso aqui, eu vou aqui na opção de ativar cookies. Clico aqui. E agora eu vou precisar de um link do produto. Do mesmo produto. No caso aqui, eu vou pegar o superlinks, né? Então eu estou com o promise book. Eu vou precisar ir lá na hotmart, pegar um link de afiliado do superlinks, né? Ou seja, quando você fizer esse seu link de afiliado, para a gente trabalhar em cima dele. Vamos lá. Eu estou com ele aqui, ó. Superlinks. Então, nessa outra conta aqui, da hotmart, tá? Então, escolhi o produto ali. Então, nessa conta aqui, eu sou afiliado do superlinks, tá? E aqui eu vou encontrar todos os links que é do nosso produto. Então, o superlinks tem vários produtos, vários links aqui. Qual link você vai usar? Você pode usar qualquer um link aqui, certo? Mas a gente recomenda, no superlinks, a gente tem o link página branca. Que é uma página branca. Ele só passa aqui pelo hotmart mesmo para ter referência. Por quê? Porque com o link da página branca, como é uma página branca, ela vai abrir mais rápido, né? Então, se caso o seu produto, o seu produtor não tem esse link da página branca, que é muito provável, poucos têm. Você pode usar ou os links de checkout, ou o link da página normal. Daí você escolhe. Eu escolhi aqui a página branca. Vou copiar aqui. Só que você vai fazer uma coisa antes, tá? Antes de só copiar aqui. Você vai aqui em encurtar link, tá? Por quê? Porque a gente vai rastrear os cliques desse link aqui, tá? Que é o link que vai abrir por detrás. Para quê? Para você ter certeza de que está puxando a página, está fazendo. Porque assim, quando a gente vai ver, vai gerar o encurtador aqui da hotmart, vai ter os cliques e tudo mais. Você vai ter certeza que a sua página está sendo puxada. Se ela está sendo puxada, logo ela está marcando o cookie, entendeu? Então, essa é a garantia que você vai ter. Então, a gente vai mostrar aqui para você. Vou pegar aqui em encurtador de cliques. Eu vou colocar um título aqui. Vou botar ativar cookies. Vou botar assim, ativar cookies, tá? Exatamente assim. Vou pegar aqui. Próximo. O link já foi criado. Eu vou adicionar um parâmetro e vou aqui no CRC, tá? É onde vai aparecer lá na hotmart. Quando você gerar uma venda, gerar um clique, vai ter essa nomenclatura. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar esse aqui mesmo, tá? E vou... Próximo. Você pode colocar os parâmetros aqui de UTM, mas eu vou só o CRC. Feito isso aqui. Ele vai te dar um link. Você já copia aqui, tá? Você já copia aqui, ó. Copiou. Agora, esse link aqui que vai levar para a página branca. Eu vou mostrar aqui pra você. Ó, página branca. Só que essa página não vai mostrar pra você, tá? Quando a página abrir, sua página afiliada, ela não vai mostrar. Você vai saber que ela abriu pelos cliques que vai contabilizar ali na hotmart. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar aqui esse link, certo? Esse link aqui. Pra gente salvar. E pronto, tá? Já foi feito. Já tá ok. Certo? Já tá configurado. Então, toda vez agora que abrir essa página aqui, junto com ela, só que você não está vendo exatamente nesse momento, ela tá marcando o cookie por detrás dessa página aqui. Como você vai saber que houve os cliques... Como você vai saber que a página abriu, tá? Então, eu vou mostrar aqui pela hotmart. E depois eu vou mostrar um outro formato também, tá? Então, vamos lá. Você vai aqui em relatórios. Ó, relatórios. E vai em origem por... Origem... Vendas por origem, tá? Já deixei aberto aqui porque demora um pouquinho até. Então, quando tiver... Quando cada vez que clicar nessa página, na sua página clonada, vai abrir ela e por trás vai abrir uma página, que é aquela que a gente colocou. Vai ter aqui, sempre vai contabilizar os cliques aqui, ó. Cliques. Porque você botou a nomenclatura. Lembra que a gente colocou lá assim? Então, vai mostrar os cliques, tá? Aqui na hotmart demora algumas horas para aparecer os cliques, tá? Então, como eu vou mostrar aqui um outro modelo que você pode utilizar, mas que vai também mostrar aqui na hotmart, que é pelo próprio plugin Superlinks. Então, vamos lá. Você pode vir aqui, tá? Você fez todo esse procedimento. Ok. Tá? Então, aqui vai mostrar a hotmart, se você estiver bem com isso, com o tempo assim, você vai criar. Depois, no final do dia, você quer ver como ficou, você vem aqui e vai estar os cliques. Mas, se você quer ver instantaneamente, você pode vir aqui, você pode criar em criar links, adicionar novo link, colocar aqui ativação, ativação de book, pronto. Colocar o link aqui, esse link aqui, a gente pega esse link aqui, colocamos ele aqui, em criar links e vamos criar um link dentro do próprio Superlinks que direciona para esse link, tá? Então, é um direct. Por que eu vou fazer isso aqui? Você vai ver agora. Porque aí você vai ter esse link aqui, ó. Só apopiar. Vou botar aqui. Ó, vai ter esse link aqui. E esse link aqui, a gente vai pegar ele, ó, e vai colocar aqui. O que que vai acontecer agora? Esse link aqui, quando abrir a sua página clonada, ele vai abrir por detrás da sua página clonada e vai redirecionar para o link da hotmart, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque você vai ter a contagem instantânea. Então, no momento que clicar aqui, clicar nesse link, já vai vir aqui, o próprio Superlinks, ele faz a contagem. Então, você vai ter de uma forma mais rápido, vendo que tá funcionando, tá? Mas depois, você vai lá na venda, a origem por venda da hotmart, vê lá e vai ver que foi, teve o clique e tudo mais, tá? Então, isso aqui é só uma forma mais rápida que você consegue fazer pelo próprio Superlinks. Então, eu vou salvar aqui, certo? Salvei, e agora eu vou abrir aqui, ó, eu vou atualizar. Abriu a página, abriu, já a outra por trás, você não tá vendo, mas abriu. E agora eu vou aqui em link, vai ter que ter um clique, certo? E pum, pum, abriu. Se abriu, ativou o cookie, marcou o cookie. Se marcou o cookie, se caso a pessoa fizer o caminho que eu falei, você vai ganhar comissão, tá? Mas agora, a questão é, e se... Tá, mas agora a questão é, como é que eu vou fazer isso anunciando no Google AdS? Deixa eu falar, essa marcação de cookie, o Google é bem sensível referente a ela, podemos dizer assim, ou seja, ele não gosta dela, tá? Ele não gosta dela porque foi utilizada nessa prática de forma errada, no passado, e eles trancam, dessa forma eles não gostam, tá? Mas existe uma forma que os afiliados aqui do Superlinks fazem, divulgar os produtos, e a gente vai mostrar pra você aqui, tá? É uma forma que não é 100% que você não possa ter uma campanha interrompida, ou até mesmo ter ali uma campanha pausada ali, ter alguma advertência do Google, né? Não é 100%, mas ela tende a durar muito, né? Durar muito tempo você utilizando essa prática lá no Google AdS, tá? Que é, primeiro, tá? Você quando for criar o seu anúncio, você cria o seu anúncio, assim que o seu anúncio é aprovado, depois que ele é aprovado, aí sim você vem aqui e faz a ativação de cookie na página que você tá anunciando. E na ativação de cookie você coloca 5 segundos. Pra que isso, tá? Porque vai demorar mais tempo pra aquela página abrir aqui por detrás. Então, isso ajuda, por algum motivo, o Google não pega na hora, né? Então, isso ajuda a manter mais tempo e ficar, ou provavelmente até não dar problema nenhum na sua conta, tá? A ativação de cookie é muito importante você trabalhar, principalmente se você não tá fazendo anúncio, ok. Mas coloca isso em todas as páginas por nada, pra você garantir a sua comissão, pra você que você não perca, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário logo abaixo. Se você não conhece o plugin Superlinks, veja a descrição, você vai ver não somente vários vídeos de orientação pra você conhecer o Superlinks e ver todas as funcionalidades que ele tem, e também conhecer outros produtos aqui da Norte, ok? Um forte abraço e até mais!